Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Marco Aurélio, grato pela troca, pela inversão comigo aqui na inscrição do pequeno expediente. Eu nem vinha, nem viria hoje ao pequeno expediente, mas, dada a verborragia do deputado Souza Neto, precisei vir. Até me espantei, porque o deputado Souza Neto costuma ser, eu o conheço há mais ou menos uns 20 anos, embora sem intimidade, mas costuma ser um sujeito gentil, cuidadoso com as palavras, primeira vez que vejo o deputado Souza Neto se exceder a ponto de partir para ofensas desse nível. Quero crer que tenha sido uma exigência do sogro. Esse palavrório, ele mais parece com o ex-deputado Ricardo Moura do que com a vossa excelência, deputado Souza Neto, que apesar da grosseria de hoje, continuo considerando um sujeito equilibrado e por quem ainda nutro alguma estima. Espero que esta passagem pela Assembleia não destrua a boa impressão que tenho de vossa excelência. Mas a interpretação da minha gestão na SEMA, ela é pessoal, subjetiva. Eu não vou fazer autoelogios, mas tenho muito orgulho de ter sido secretário de meio ambiente do meu Estado, nos governos de Zé Reinaldo, que fez a transição, que fez uma transição política importante. Ninguém precisa aqui negar da relação que ele teve com o Grupo Sarney, porque isso é fato, é histórico. Agora ele teve a coragem, teve a decência de saber o momento de romper, rompeu e promoveu uma transição com a eleição do Dr. Jackson Lago, no qual o ex-governador Zé Reinaldo foi importante no sentido de tê-lo apoiado. Da mesma forma que me orgulho muito de ter sido auxiliado o ex-governador Jackson Lago e dos avanços que tivemos na gestão ambiental. Vou lhe dar um exemplo, deputado Souza Neto. Nós recebemos a Secretaria de Meio Ambiente, ela nem secretaria mais era. Ela era uma gerência adjunta subordinada à Secretaria de Saúde, desvalorizando a questão ambiental e a gestão ambiental na contramão do mundo e do país. O ex-governador José Reinaldo criou a Secretaria, estruturou a Secretaria. O primeiro e o único concurso para a Secretaria de Meio Ambiente na história do governo do Maranhão foi realizada na minha gestão, fortalecendo o órgão. Lá nós estruturamos unidades de conservação importantes, como o Parque Estadual do Mirador, que estava tendo as suas nascentes destruídas, lá onde ficam as nascentes do Itapecuru, que passa por boa parte do Maranhão e é responsável por parte do abastecimento de São Luís. Nós tomamos controle de novo da APA do Itapiracó, que estava jogada às traças. Nós implantamos diversos programas e legislação nova no Estado do Maranhão, que não tinha. Só para a V. Exª ter uma ideia, quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, os processos de licenciamento nem parecer jurídico tinham. Pasme, os senhores. Eu vi a essa tribuna disposto a falar num tom de desabafo parecido com o que a V. Exª falou. Mas, em respeito ao tempo em que nos conhecemos, e a boa impressão que tenho, que não quero destruí-la hoje, eu vou me ater a fazer esses breves comentários que fiz sobre a minha gestão e, ao finalizar, dizer que o deputado Josimar não se defendeu aqui de ataques meus, porque eu não o ataquei. Eu nem sequer citei nenhum município onde o deputado Josimar esteja participando direta ou indiretamente. Aliás, acho que o deputado Josimar tem todos os méritos para estar aqui, se não tivesse, não teria chegado com a expressiva votação que teve. Então, não vamos misturar as coisas. Peço que V. Exª não traga para cá o destempero verbal do seu conselheiro, Ricardo Moura, porque V. Exª é muito melhor, muito mais educado do que o deputado Ricardo. E espero que esta Assembleia sirva para V. Exª como serviu para mim, para eu saber compreender as diferenças, entender as opções políticas, mas sempre sem perder o respeito por cada um dos colegas que aqui estão. Muito obrigado. Obrigado.